A nossa vida é continuar sendo repleta de amor, compreensão, parceria. E que a gente possa sempre ser referência um ao outro. Eu acho que está até além daquele sonho que a gente conversava. Esse céu, esse dia e essa gente. Eu acho que está. 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 Perfeição não tem. E que bom que não tem. Eu acho que está. Música Such a simple way To never waste, to never waste, to waste Such a simple way Imaginate on the back of my hand I put my fingers closed again, again, again Sous-titrage Société Radio-Canada Se joga, se joga, se joga no meu lado, vem Se joga, se joga, se joga no meu lado, vem Se joga, se joga, se joga, no meu lado, vem É que você vai, você atriba, você vai, você vai, você vai Agora agora pra ser você, que eu quis fazer Agora que você não atriba, eu me manda, essa e vou É que as corras do meu lado são duas vezes O Rodrigo agora, agora vai se jogar Tchau, tchau, tchau O Rodrigo agora, agora vai se jogar Tchau, tchau Tchau